E aí meus amigos, vamos pegar aqui agora então e vamos seguir, dar um ctrl x aqui para ampliar um pouco A gente vai pensar que agora, até ali ele já foi, depois a gente só vai determinar para ele vir para cá Mais um pouquinho, mas a gente precisa saber aqui que ele vai ter mais um até aqui em cima Então vamos vir aqui na metade dele, aqui na vista de front, vamos ver de zoom, vamos com o shift e colocar ele bem na metade Seria aqui né, mais ou menos ali pelo olhômetro E agora a gente vai pegar os pontos de lado desse cara e vai puxar para cá Porque se vocês forem perceber a nossa imagem, só vem até aqui né Até aqui aonde? Até aqui no fogão Ó Bem certinho no fogão Se eu for erguer Eu sei que tem que vir um pouquinho mais para cá Se eu for erguer, ó, beleza Ó, fechou certinho né Sem mais problemas para isso então Então, depois que eu tenho criado isso aí Eu sei que vai ser uma cor branca Né Ah não, seria o mesmo cor aqui da pia, ó Ah, vai ser toda de mármore, ó, que chique o negócio Aqui na verdade pessoal, vamos fazer de outra cor Vamos deixar aqui de uma cor, né E daí aqui vamos deixar de branco, por exemplo Então já vamos até ajustar um Ai não quer sair Aqui Vamos até ajustar Vamos fechar aqui Vamos salvar isso aqui primeiro que já está travando Vamos fazer assim, ó Vamos apertar M de material Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui Cozinha 1 Que eu sei que é a cor da cozinha Cozinha 1 Nome Vamos pegar um tipo Standard Standard Difuse dela aqui Vamos colocar Uma cor mesmo Tá Uma cor branquinha Ok E vamos aplicar Aí eu vou mostrar Aí eu tenho que pegar um número Que é o 4, né Vou colocar aqui Material 4 E poderia ter feito já nesse aqui também, né Material 4 Aí eu aplico o material Se eu for vir aqui e trocar, né Ele vai mudando ali na nossa cena Sem mais problemas então Tá Então vamos deixar ele como branco Por exemplo Por enquanto Tá Aí eu posso até ligar aqui O Self Illumination E forçar um pouco mais O tom do branco dele Aqui, ó Por aqui Esse é um branco bem forte Ó Perfeito Tá ficando muito bom Vamos salvar E vamos Seguir agora Tá A gente pode fazer De repente Esses blocos aqui Essas divisórias aqui, ó Aí tem a parte do fundo também, né Tem a parte do fundo, é claro Vamos pegar tudo isso aí Tudo isso aqui Na vista topo ali Vamos mover um pouquinho Aqui Aí agora vamos pegar Um box Daqui assim Até aqui assim Não esqueça de dar altura, né Pessoal Aí só falta Converter o bicho aí Sempre Procurar pegar de table poly, né Pessoal Trabalhar sempre em poly Que facilita Mexe já Uma edição mais antiga Já, né Aqui, ó Vamos pegar agora Esse polígono aqui de cima E vamos subir Ó Subir até onde eu desejar, né Subir um pouco mais Aqui eu nem tinha feito isso, né Esquecido até, inclusive Que eu já lembrei, ó Ok E esse polígono aqui Eu não quero que me atrapalhe, né Aí Beleza Fechou Bem certinho, né E esse cara vai ser branco também, né Então vai ser o material 4 E vamos aplicar Tá Tá certo Vamos pegar agora Vamos pegar agora Vamos salvar Sempre salvando, né E vamos colocar essas divisórias aqui, ó Essa portinha aqui Essa ali, né Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Essa caixa aí mesmo Com o shift Vou girar aí 90 graus Porque ela já tá convertida Já tem mais ou menos o tamanho, né Eu só vou pegar aqui, ó O editable pole dela Deixa eu desligar o material Deixa eu deletar esse material Não vou nem desligar Vamos O que que houve aqui? Por que que tá assim? Deixa eu deletar Deixa eu pegar aqui Deixa eu criar um mesmo Eu já vou criar no tamanho certo também Aqui Daqui Até aqui Perfeito Ó Já fechou Mais fácil Editable pole Mover a portinha pra cima Portinha bagaceira, né Vamos puxar ela pra cá Aqui, né pessoal E agora E agora a gente vai determinar Uma altura Beleza Esse cara aqui Beleza Tá ali, ó E agora a gente joga um pro lado de cá, né Porém o material 4 Material 4 Tá ficando muito bom Vai ficar espetacular essa nossa casa aqui No final do projeto Vai ficar bem legal mesmo Tá certo, pessoal? Então Vamos seguir na nossa próxima aula Um abraço e até lá Tchau, tchau 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 Obrigado.